Que enigma guarda a maior arte rupestre do mundo? O local é conhecido como Rápidos de Atúris. Essa região do Rio Orinoco, entre a Colômbia e a Venezuela, está cheia de mensagens do passado, deixadas provavelmente entre os anos 1000 e 1500. Esses desenhos de cobras gigantes com até 40 metros de comprimento são então pré-colombianos, ou seja, foram feitos antes da chegada de Cristóvão Colombo à América. Uma pesquisa publicada na revista Antigree explica que essa área era muito povoada e rolava um intenso contato e interação entre diferentes grupos. Também é possível identificar nas rochas figuras humanas e outros animais. As serpentes chamam a atenção não só pelo tamanho expressivo, mas também por serem figuras centrais nos mitos e crenças de povos indígenas no norte da América do Sul. Muitas vezes representam divindades criadoras. Povos do noroeste da Amazônia, por exemplo, contam a história da criação do mundo por uma anaconda. Ao se locomover pelo rio Amazonas, vai povoando as margens, criando as aldeias. É o mito da cobra-canoa, uma analogia à sua forma e funcionalidade. Os pesquisadores acreditam que esses desenhos no Rio Orinoco serviram de fronteira ou delimitação para os povos que ali viviam e que no futuro mais locais como esse serão encontrados. Para saber mais detalhes sobre essa pesquisa, é só acessar g1.com.br.